A CIDADE NO BRASIL 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 Música Amém. 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 Bom, e agora vamos a terminar já e queremos... E vamos a fazer... Olá, olá, olá! Olá a vocês por ter vindo esta noite a vernos, que seguro que tenéis que fazer um monte de coisas a fazer. Aplausos E habéis sacado... E habéis sacado um huequito para escutarnos, e eu personalmente e meu grupo os agradecemos um monte. Muito obrigada a todos. Nada, vamos a fazer um tema que por aqui, carinhosamente, le chamamos La Negra. Vale? Obrigada. Aplausos E é de Catalunya, eh? Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.